O senhor mencionou que o problema com as regras que a Nel e a Anatel costuraram até agora não deu solução. O que podemos imaginar de caminho para a questão dos postes com telecom e energia? A primeira providência é uma revisão do modelo de negócio. Cada um hoje põe a sua própria fibra. Não deveria ser assim, nós deveríamos ter uma única fibra que fosse compartilhada por todos. Isso não significa eliminar a concorrência. Concorrência, mas a infraestrutura seria única para todos. Então esse é o ponto número um. Agora, enquanto isso não acontece, é importante que haja a penalização para aqueles que fazem as coisas de forma clandestina, de forma ilegal. Por quê? Porque estão criando um ambiente de concorrência desleal. Eles invadem propriedade alheia na medida que entram nos postes sem pedir autorização. Eles criam concorrência desleal com os operadores que estão regularmente instalados. E eles ainda mais colocam risco, porque as redes deles são todas irregulares. Colocam risco à população. Então tem que haver uma penalização forte para que essa prática seja inibida. Faz sentido mexer na regra e na proporção da modicidade tarifária, estimulando como negócio a questão dos postes? É um caminho ou não ataca a questão que o senhor está mencionando? Ainda é importante ser dito, isto não é uma questão que se resolve com dinheiro. É uma questão que se resolve com disciplina, com modelo de negócios. Porque ainda que nós pudéssemos aplicar todo o dinheiro e fazer uma varredura completa na rede, no dia seguinte a clandestinidade, o ambiente de negócio desordenado começaria a criar outra vez o caos que a gente hoje observa. Então a única forma, a única forma, a meu ver, de eliminar esta desordem é exatamente mudando o modelo de negócio. Infraestrutura única e penalização severa para aqueles que fazem atos irregulares na rede.